Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E olha só o cenário do vídeo de hoje. Estamos na cidade de Santos, bem aqui vocês já conseguem ver. Estádio da Portuguesa Santista, mais ao fundo a Vila Belmiro, que vai passar por transformações. Hoje, dia 10 de julho de 2023, agora são exatamente 13 horas e 42 minutos, o dia nublado, mas está relativamente quente, vocês sabem da proximidade com o litoral. Então, aqui pessoal, para que vocês se localizem, bem do lado, na nossa esquerda, fica a Santa Casa de Santos. Sobrevoando aqui, vocês conseguem ver a Portuguesa Santista. Estamos em uma região aqui da Nova Vila Belmiro, que vai passar por essa grande transformação, essa parceria com a W Torre. Assim como aconteceu com Palmeiras, com a Allianz Parque. Hoje, vocês sabem o sucesso que é o estádio do Palmeiras. São vários eventos que ocorrem ali, praticamente todos os dias, como agendas empresariais, eventos, shows e por aí vai, pessoal. Aqui, para quem não conhece ou está vendo agora pela primeira vez aqui no canal, peço para que vocês se inscrevam, ative todas as notificações e deixe o like, pessoal. Deixe o like, que é muito importante. E você que já acompanha o nosso conteúdo, pelo menos aí compartilha com uma pessoa nas suas mídias sociais, no seu WhatsApp. Isso ajuda bastante ao trabalho que já divulgamos e já mostramos aqui. Aqui chegamos na Vila Belmiro, mais conhecido estádio do Santos, o palco de grandes batalhas do futebol brasileiro. Muito difícil ganhar aqui dentro. Essa proximidade que o torcedor tem com os jogadores aqui no campo, isso torna aqui os estádios da Vila Belmiro um dos mais emblemáticos do futebol brasileiro. Vai passar por grandes transformações. Essa parceria com a W Torre é fruto de grande sucesso, como a gente já comentou aqui sobre o Allianz. Tem tudo para ser repetido. Os embrólios envolvendo o quesito das mudanças que a Vila Belmiro vai passar. Ao longo dos anos passou por algumas transformações nessa última, que já foi mencionado, alguns detalhes relacionados ao início das obras, pessoal. Vamos comentar nesse vídeo também, porque é esperado as obras para ter o início ainda esse ano. Mas por uma questão envolvendo alguns embrólios, não só a questão da Prefeitura de Santos com o próprio clube, a W Torre. Eles estão ajustando alguns detalhes, mas segundo informações, são só detalhes mesmo para que essas obras tenham início. A partir do momento que as vendas das cadeiras cativas forem disponibilizadas, eles queriam que isso ocorresse agora em abril, mas infelizmente não ocorreu. E a previsão é que a partir de setembro as cadeiras cativas sejam colocadas para vendas. E a partir do momento que essas cadeiras tiveram o início de suas vendas, não vai ser preciso ser totalmente finalizadas essas cadeiras, pessoal. Para que as obras possam dar início. A partir de um momento de algum volume ali de vendas, eles já vão dar início à obra. E como vocês sabem, a gente vem acompanhando algumas obras relacionadas à W Torre, e assim como vocês vêm acompanhando o Mega Projeto, ali na Zona Sul da capital, onde é palco aí nas nossas atualizações periódicas, a parceria com a W Torre e o Grupo Carrefour, vem reformulando ali aquela região do primeiro Carrefour do Brasil. Então a gente sabe aí que questões envolvendo a qualidade da execução, pode ficar tranquilo. A Vila Belmiro vai ficar um estádio belíssimo, onde já foi divulgado alguns meses anteriores, um vídeo aí em 3D, demonstrando as mudanças que devem ocorrer aqui na Vila. Peço para que vocês deixem o seu comentário, já era uma pedida aqui do canal, para que a gente trouxesse algo relacionado à nova Vila Belmiro. Fizemos uma gravação do VLT, vamos voltar para detalhar outros pontos, onde o VLT circular nessa segunda fase, que tem a previsão para entrega em julho de 2024, possivelmente daqui a mais ou menos um ano, circular ali, pegando a Conselheiro Nebias, chegando até a Estação Mercado, ali pelo Porto de Santos, fazendo aquela parte do circular, deve ser entregue, pessoal. Aqui a gente consegue ver parte da estrutura do estádio, a gente consegue ver um carrinho fazendo o trabalho na grama, fazendo esse corte, deixando tudo preparado. Está tendo jogos, só que infelizmente algum ocorrido aí, envolvendo a torcida do Santos, pegaram um gancho, como vocês vêm acompanhando as últimas notícias, pessoal. Relacionado à capacidade do estádio, ela vai ter pouco mais de 30.108 pessoas. Uma capacidade de área construída do estádio, vai passar a ter 71.690 mil metros quadrados, terá 25, 27 lojas internas, e 36 lojas externas. E uma capacidade de estacionamento, que nas projeções anteriores, previa 900 veículos, ela teve uma redução para 576 veículos. Logicamente que essa capacidade aí, deve ser destinada aí aos jogadores, parte de diretoria, e por aí vai, pessoal. Aqui a gente vê parte do telão, a gente está encerrando esse vídeo, mas com certeza voltaremos aqui, a partir do momento que der início às obras de construção da Nova Vila Belmiro, com essa parceria com a WTorre, com certeza voltaremos para mostrar para vocês o início dessas obras, que com certeza está previsto aí, após o mês de setembro, assim que der início às cadeiras cativas, às suas vendas, esse trabalho de construção da Nova Vila Belmiro, deve se dar início. Encerro por aqui, deixe um abraço, fiquem com Deus, e aguardo vocês para as próximas atualizações. Falou, pessoal! Tchau, 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 tchau!